O casal é preso suspeito de usar filho autista para despistar as vítimas e a polícia. Saiba o que funciona no feriado de 7 de setembro. E ainda a preparação dos estudantes para o Enem. Hoje é terça-feira 6 de setembro de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um casal foi preso em flagrante suspeito de realizar furtos aqui em Campina Grande. E um detalhe, a mulher está grávida e eles usavam o filho que é autista para disfarçar. A prisão aconteceu no estacionamento de uma fábrica de calçados que fica no Distrito Industrial. Danilo Medeiros de Farias tem 27 anos. Segundo a polícia civil, ele estaria praticando os furtos junto com a companheira. Uma mulher de 29 anos, identificada como Sabrina e que está grávida. Vários registros que aportaram aqui na delegacia, boletim de ocorrência, de furtos, do interior de veículos. E sempre com o mesmo modo operante, um casal, homem e mulher, com a criança de colo, sendo flagrado pelas câmeras de segurança. Como se dava uso da criança? Era para despistar a segurança? Exatamente, despistava a segurança, era um álibi perfeito, que não levantava suspeitos. Um casal que passava despercebido, tanto pelo sistema de vigilância, como pelos seguranças locais. A criança é filha do casal. Os crimes estavam acontecendo há algumas semanas e várias vítimas foram até a central de polícia no final da manhã desta terça-feira. Quem reconhecer algum dos objetos pode ir até o local para recuperar os seus pertences. E olha só, uma ação da polícia civil apreendeu 7 quilos de cocaína em um veículo, aqui em Campina Grande. O homem foi preso. E quem tem os detalhes é Renato Diniz. O homem de 40 anos estava nesse carro. E dentro do veículo, algo em torno de 7 quilos de cocaína. O delegado Jorge Luiz gravou um vídeo no momento do flagrante. A apreensão agora, às 20 horas, na BR-230. A ação da Delegacia de Repressão Entorpecente apreende um veículo que vem de João Pessoa, certamente, trazendo uma certa quantidade de entorpecente, possivelmente crack ou cocaína. Trata-se de uma droga, cocaína, 7 quilos e uma cocaína que vai ser periciada, mas de início a perícia já dá uma análise preliminar que trata-se de uma pureza razoável. Mais de 100 mil reais aí de drogas? Perfeito. O valor dela está alçando entre 20 a 25 mil. Então nós podemos dizer que nós temos 120 mil reais de prejuízo para o tráfico de drogas. A seguir, a programação para o desfile cívico. E ainda, como será o funcionamento do comércio no feriado? A gente volta mostrando o que abre e fecha amanhã, no feriado da Independência. Bancos, repartições públicas municipais e estaduais, além da Feira Central de Campina Grande, não vão abrir nessa quarta-feira, feriado nacional de 7 de setembro. Em relação ao comércio da cidade, aquele empresário que quiser abrir o seu estabelecimento vai ter que pagar o dia trabalhado ao funcionário. Agora, em relação aos shoppings, os dois que funcionam aqui no centro de Campina Grande não abrirão. O Cine Center e o Edson Diniz. Já o partage funciona normalmente. O hipermercado que funciona dentro do shopping vai abrir das 9 às 22 horas. Lojas e quiosques abrem de 10 às 22 e a praça de alimentação de 11 às 22. E o shopping Luisa Mota vai abrir das 11 às 18 horas. Em relação à frota de ônibus, de acordo com a STTP, ela vai circular como se fosse um domingo ou um feriado. Mas caso haja necessidade, eles colocarão mais ônibus nas linhas. E ainda falando no 7 de setembro, a gente mostra como vai ser a programação do desfile cívico deste ano. A programação de 7 de setembro aqui em Campina Grande começa bem cedo, às 7 horas da manhã. Tem o hasteamento das bandeiras na Praça da Bandeira com a presença de várias autoridades. Depois disso, tem a Revista das Tropas. E por volta das 8h30, deve ter início o desfile cívico aqui em Campina Grande, com a presença de cerca de 58 instituições militares, entre escolas, bandas, fanfarras e instituições civis também. O desfile, a concentração se dará paralelo às duas vias da Floriano Peixoto, numa via sentido viaduto até o teatro, realmente o desfile. E do lado oposto, nós faremos a concentração de todas as entidades. Vale ressaltar que teremos as forças armadas, forças de segurança do estado, do município, através da nossa guarda municipal, de todas as entidades. Todas as escolas se concentrarão no final da Praça Clementino Procópio e fazendo a entrada para o desfile efetivamente nas imediações do Rede Compras. Olha gente, falar em cuidado e saúde é falar na Médio Mais Campina Grande, viu? Na Médio Mais eu confio. E neste mês temos duas dicas especiais para cuidar dos papais e mamães com combos imperdíveis. Temos o combo gineco, que é o queridinho das mulheres, onde a consulta ginecológica, mais o citológico, mais a ultrassom transvaginal, fica por apenas três parcelas de R$ 67,30. Só três parcelas de R$ 67,30. E para os homens, temos um pacote para a realização do procedimento de vasectomia, onde a consulta, o procedimento e o retorno fica por apenas R$ 10,19,90. Isso mesmo, para você que precisa realizar o procedimento de vasectomia com segurança, por apenas 10 vezes de R$ 11,19,90. Lembrando que na Médio Mais temos tudo para cuidar de você. Médicos, dentistas, exames laboratoriais e de imagem. E em odontos, temos o implante dentário com parcelamento em 20 vezes. Tudo para deixar seu sorriso mais belo. Mande um zap agora mesmo para 981642133 e ganhe na hora um voucher de desconto para qualquer combo. Isso mesmo, mas só para quem mandar o zap agora, viu? E amanhã pela manhã, o pessoal da equipe vai responder. Então, eu vou repetir, anota aí, 981642133. Mande agora mesmo, cuidar da saúde é na Médio Mais. E a seguir, a gente mostra a preparação dos jovens para o Enem, que já, já chega. A gente volta mostrando como tem sido a rotina dos estudantes que se preparam para as provas do Enem. Faltando um pouco mais de dois meses para o Enem, os estudantes desse cursinho entram na reta final de preparação. Agora, com um foco maior em tempo de prova e na preparação psicológica. Nessa reta final, nós focamos muito mais em tempo de resolução de itens e, eventualmente, em trabalhar o psicológico dos meninos, com as conversas. Porque esse psicológico é o que pode agora, por fim, a todo o trabalho que foi realizado durante todo o ano. Yasmin sonha com o curso superior de enfermagem. Esse será o segundo Enem da estudante. Você está aí indo para o seu segundo Enem, dessa vez participando de um curso preparatório. Se sente mais preparada mesmo? Sim, com certeza. Porque a gente vai tirando dúvidas, a gente vai aprendendo assuntos novos e mais voltado para o Enem, né? E isso é bem enriquecedor para o nosso entendimento e conhecimento também. Na sala de aula, os quase 300 alunos divididos em três turnos enfrentam uma rotina intensa. E para aguentar o ritmo, os professores tentam trazer mais leveza e didática. A gente precisa dar conta de todos os conteúdos dentro dos nove meses, que a gente começou em fevereiro e vai até novembro, certo? Então, a gente tem que conseguir conciliar a brincadeira com os conteúdos. O Enem 2022 vai acontecer nos dias 13 e 20 de novembro em todo o Brasil. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui, uma excelente noite para você. Lembrando que amanhã é feriado, mas a gente tem Borborema Notícias, viu? Uma ótima noite, até amanhã!